Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Este é o pano pronto, gente. Eu queria saber, seu, quanto a gente gasta para fazer um pano desse? De R$12 a R$15 de custo nesse modelo, mais ou menos. Eu vendo a R$35. R$35, então é uma renda extra maravilhosa, né? É, dá para se virar. Dá para se virar. Tá, então o quadro tá começando com você, maravilhosa. Eu queria que você ensinasse, explicasse o que é preciso, qual o material que precisa pra gente fazer. Aqui eu tenho as tintas. Qual é a tinta? Que são tintas para tecido, tá? E essas cores que eu usei nesse trabalho. Tem 13 cores aqui, tá? E eu deixei esse aqui bem adiantado pra tá mostrando como que eu preencho o tecido. E pra você esse desenho, hein? Então, eu tiro com carbono, tá? Eu uso a folha de papel manteiga. Sim. Tiro o risco e passo com o auxílio de carbono no tecido, tá? Após tirar o risco, aí eu começo a parte de pintura. Aqui eu vou dar uma reforçadinha na sombra. Mesmo depois de seco, dá pra... Qual é esse pincel? É da Tigre, referência 815, número 4. Número 4, tá. Mas eu uso várias referências, várias numerações, tá? E aí eu faço, eu posso reforçar aqui a... O sombreado é o sombreado. O sombreado, isso. Preenche tudo com branco, no caso. Eu usei o cinza lunar pra sombreado. Nas asas eu coloquei preto puro, tá? Depois são feitas as bolinhas, que pode ser feito com o auxílio do pinta-bolinha. Ou se a pessoa não tiver, eu posso usar até o cabo do pincel. Tipo um carimbo, tá? Aí eu vou terminar esse pedacinho aqui. Quando eu chego perto do risco, eu carrego de tinta o pincel e encosto onde tá marcado o risco. Isso faz com que não saia pra fora e também esconde a linha do carbono. Aí eu venho trazendo pra dentro. Quanto tempo a gente leva pra fazer? Horas. Uma pintura dessas? Horas. Dependendo do trabalho, eu fico meio dia fazendo. Sério. Desses todos aqui, qual é o mais trabalhoso? O mais trabalhoso são as figuras, né? A menininha. Olha a beleza desse tono. Esse ursinho eu demorei bastante pra fazer, porque é todo um trabalho de pelo. Olha que lindo, gente. Pincelzinhos, são camadas de tinta. Ai, gente, dá até dó, né? Dá usar mais pra toalhinha, né? De enfeite, né? É, o pessoal usa mais pra enfeite mesmo. Enfeite mesmo, né? Porque dá dó pra usar como pano de prato, né? Verdade. E como você falou da renda extra, né? Com o auxílio do meu trabalho, eu formei meus dois filhos engenheiros. Que delícia. Trabalhando com pintura. Que lindo. Então, pra mim, é assim, um orgulho. Um orgulho e uma realização, né? Uma realização. Você ministra curso? Você ensina? Sim, eu dou aula de pintura na minha casa mesmo, eu tenho um salão, dou aula. Faz 34 anos que eu dou aula de pintura, mas não é só tecido, tela, madeira, tecido. Onde fica? Qual é a coisa que você tem? Eu moro em Jundiaí, eu tenho Facebook. Qual é? É o meu nome completo, você acha lá Silvana Buozzi Bassan, no Face e no Instagram Silvana Buozzi. Silvana Buozzi. Tá aí o contato. Ah, o Buozzi é com S. Buozzi. Pra quem achar. Sil, te deixo à vontade aqui, terminando de pintar. Tá bom. Só vou te dar um recadinho aqui, que aqui eu não paro, viu amiga? Ah, tudo bem. Eu vou e volto, enquanto você vai pintando o nosso desenho fofo aí. Terminei aqui. Olha como você é rápida também, hein? Mais ou menos. Mais ou menos, hein? Fazendo a base. Eu sou muito rápida. Olha que graça. E eu vendo esses riscos, tá? Com a fotografia, acompanha a foto, o passo a passo. Quem se interessar pode entrar pelo Face, por mensagem, que eu atendo o Brasil todo. É mais fácil, né? Porque aí a gente já compra no risco, né? Porque o difícil é ser o risco. É verdade. Quais os dias você ministra curso? De terças e quintas. Terças e quintas? Tem algum telefone que você queira deixar? É 011-4587-2816, que é da minha casa. E o meu celular é 986-76-3273. O DDD é 11. É 11. É Jundiaí, mas é 11. Jundiaí. A gente tem que ter uma leveza nas mãos, né? Uma firmeza. Tem. Hoje eu não tô muito. Minha galinha ia sair toda manchada. Eu ia fazer a galinha pintadinha, de tanto que eu tremo. Eu ia fazer assim, toda porrada. Eu estou tremendo. Não, treme não. Treme não, porque quem treme aqui sou eu. Nem iria nunca me arriscar. Eu também. Correndo a extra aqui, porque a minha galinha, a sombra dela ia ser uma mancha. Ia parecer um dálmata. Que gracinha, assim. Olha que fofinha. Que lindo. É delicadeza, né? É, paciência, boa vontade. Dedicação. Qual desenho que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto do figurativo, das menininhas. As menininhas, é tão romântico. Gosto de fazer bichinho também. Cachorrinho, ursinho. Ele é bem trabalhado, hein? Eu faço muito manta para bebê também. Aquelas pinturas lindas, né? Fraldas, mantas. Tudo, né? Tudo. O que der para eu usar pincel e tinta, eu faço. Eu adoro. Gosto muito. Vou deixando você desenhando aqui, pintando, né? Você precisa de um tempinho, porque já está praticamente pintado. Seu Paulo está a crista, né? Só esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui, o sombreado. Olha só. Vou falar com a Ana Bittar, já, já, para a gente saber a agenda cultural. Chega final de semana, todo mundo quer saber. O Márcio é o primeiro que quer saber, mas ele quer saber o que tem gratuito na cidade. Giovana, deixa você à vontade aqui e já volto. Muito bem. Você disse que não está rápida, né? Imagina se tivesse. Oh, meu Deus. Que fofo. Olha o nosso trabalho de hoje, gente. Olha. Olha que lindo o resultado final. Olha o resultado final. E você que está em casa, minha amiga, aprendeu hoje a fazer uma pintura em tecido no pano de prato. Gasta de R$12 a R$15, depende da sua região. Depende do material usado. De onde você vai comprar qual material. E depois, pode vender até para o R$35, né, seu? Amor, obrigada. Obrigada a você, Lili. Prazer em conhecê-la. Obrigada mesmo. Volta mais vezes, viu? Volta, sim. Amei o seu trabalho. É deslumbrante. É super lindo. A Nia também está... Olha, a artista plástica está apaixonada também, né, Ana? Ela é minha amiga do Face, mas quando eu vi o trabalho dela, não podia deixar de indicar. Maravilhoso. Um artista plástica como você, meu amor. Obrigada. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma